Tudo que você desenhar, eu vou te dar. E por enquanto, fala aí gente, conhecendo mais um vídeo aqui no canal. Aqui, quem tá falando, é o mano que deve. E hoje gente, você já sabe o desafio que eu acabei de falar, né? Me desculpe que eu tava demordando muito pra trazer vídeo pra vocês, né? E agora eu pus, é porque eu tava com muitos problemas, essas coisas gente. Mas agora eu pus. Vamos ver o que a galera tá desenhando. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então vamos lá. E deixa o... O que é isso? Cola. Minha cola. Minha cola. Minha não, minha cola não. Não, não gente. Mano, ele vai comprar um monte de material pra gente. Minha cola. Achei. Eita gente, peraí. Deu. Olha aqui a minha cola. Olha aí, guys. Só linda as colas aqui. Mãe, quer? E eu sou vinda, minha colinha. Sou vinda, minha colinha. Vamos brigar. Pode, consigo usar a cola, mas agora é a minha. Vê isso. Olha a cola. E eu não mandei você desenhar a minha cota, né? Eu mandei. Não mandei. Caliente. Você consegue. Isso, você consegue. Isso, você consegue. Hum. Deixa eu sentar aqui. Vem aqui. Volta aí. Eu já sei. Ui! Meu bem! E já sei, né? Ai. Ai, gente, eu tô doida. Ai, gente, do céu. Tá passando um furacão por aqui, né? Ai. Tem nada aqui, não. Não tem furacão, não. Que engraçamento. Porque eu vou desenhar. E eu, como eu, tá pronto. E... Aparecendo um posto. E um disco aqui. E eu, parecendo um slime. Eu vou querer um monte de tachos liguinha. É, tá muito mal desenhado, mas eu quero. Vamos lá. Não. Ai, que é certo. Eu sou a mãe da rolaça, mas... Ai. É... Todas? Todas. Cadê? Cadê? Menos. Podem me dar. Vai em casa. Eu gosto muito de brincar com isso. A mãe da rolaça. A mãe da rolaça. Não, gente. Então, vamos lá, né? Ai. Minha liguinha agora. A mãe da rolaça. Agora, deixa eu ver, né? Ela é mais pena que sua. Não, é a cola dela. Agora é a minha vez. Ah, você tá felizinha, hein? Com suas liguinhas. É agora. Você pegou o pesado. Pesado? Agora eu vou pegar a pesada com vocês. Eu amava seus liguinhas. Anda logo. Ai, que? Oh, meu Deus. Dois mil anos fazendo. Desenhando. Desenhando. Pronto. Eu desenhei. A sua bola. Não, não, não. Paga. Não, paga, paga. Não, não. Paga, não. Não, não. Minha bola. Não sei se não, não. Minha bola. Eu gosto muito que eu treino com ela. Eu vou ser jogador de futebolquinho que treinar com minha bola. Faz a dela, faz a dela. Tá bom. Minha bola tá ali, ó. Minha bola é feia, mas eu vou ter que dar pra ela. Minha bola. Minha bola, mano. O que eu faço, ó. Embaçadinha aqui, ó. Ó. Lá dentro. Minha bola não, moço. Oh, meu Deus, mano. Minha bola. Minha bola. Eu sempre amarei você. Se mal lembrei, é isso que eu lembro? Tô. Tô nem aí pra só... Só... Mó, hein, gente. Ai, fica curtindo com a sua bola aí, mas agora é a minha vez. Agora eu tô com o dedo, eu vou estar me encerrado. Me encerrado. Mas, pelo menos, é a minha. Você lascou muito, ó. Você mexeu com a pessoa. Erra. É. Pode pegar pesado, tá? Que depois é a minha vez. Tá. Senhor. Hum. 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 Você desenhou a minha, amor? Sim. Agora você vai se ferrar um pouco. O que é isso? Ai, meu Deus. Eu vou querer. Sim. Oi, ó. A sua. Pede. Ai, gente, você tá passando furacão por aqui. Você ainda tem aquele anel? Qual? Aquele que você me entendeu? Não, tá com a minha tia. Eu quero saber que você vai ter... Vou ter que me dar aquela outra bola de você. Aquela é mais... Não é uma bola, bola assim. Não é o que? Cadê ela? Ai, não sei, gente. Ai, não sei, não. Então, ele vai ter que me dar simplesmente... Ai, gente... Ai, gente... Peraí, você vai ver. Mas, pelo menos, tenho uma cola, né, gente? Eu pedi a cola dele porque a minha tava acabando, né? Ai... Então, vou atirar isso aqui, ó. Era o pior. É. Ai, gente, eu tô preocupada. Sou bem filmeiro, sabe? Com as minhas coisas. Ai... Você tá demorando demais. Eu vou querer sua cruz. Isso mesmo. Ela quer seu presentinho. Vamos lá que eu quero ele. Amigado, gente. Isso é muito bom. Cadê? Isso é uma coisa ótima. Tá bom. É que é? Cadê ela? Cadê sua cruz? Não, né? Me diga. Cadê sua cruz? Eu fiz aí. Ah, eu acho que o dono dela pegou. Mentira. Pegou sim. Eu quero... A sua cruz. É o Rordão, Guilherme. Rordão? Xí, vida. Depois eu caço. Na massa, agora é a minha vez. Você pegou muito, Peita. Você desenhou. Meu bem, gente. Vai ficar assim não, filho. Ah, é? Agora eu vou pegar bem... Ai... Não, não. Não, já sei o que é que é. Por favor, minha... Não, não. Não. Seu colar. Não. Ai, meu Deus do céu. Meu colar. Meu colar, meu colar. Sai. É beijo. Meu colar. Sumiu. Pera, de que é meu colar? Um cinto. Não, não. Não, não. Não dá pra sentir. Mano, cadê meu colar, tio? Não. Será que é um fone? Eu tenho muitos fones aqui, ó. Eu quero fone. Não, perdi. Mas esse aqui é o meu. Eu quero o branco. Tá bom. O branco é seu. Eu quero o branco. Mas tem outro preto. Pega esse preto aqui, ó. Obrigada. Deixa o meu fone quieto aqui. Fica aí com o seu fone. Só que você esqueceu de um pequenininho detalhe. É a minha vez. Pega. Essa é a minha última vez. Vou ter que usar ela com sabedoria. Muita sabedoria. Agora eu vou ter que fazer. Teus enraus. Meu Deus. Essa eu vou fazer de surpresa. Eu vou pensar um pouco aqui, porque tem que ter muita sabedoria, né? Sabedoria. Obrigado. E agora eu volto com vocês. Pega aí. Não sai do vídeo, não. Voltamos. Que agora eu já sei o que que eu vou desenhar. Vocês vão ver. Olha pra lá, minha filha. Meu notebook aqui, né? De... Aqui de... Ah, esqueci o nome. De editar. Agora eu vou fazer aqui. Eu sou muito ruim de desenhar, gente. Eu sou muito ruim de desenhar, gente. Pode vir e ver o que que eu ia, minha filha. Tinha, não tem mais um calcinho ainda. É. Ó. Seu porco. O quê? Ó. É meu. É seu porco, sim. Doa os porcos de outra coisa. Ah, ah, ah. Pera aí. É. Pode pegar. Agora eu vou ter coisa pra botar no meu pleito. Isso é meu, né? Ah, meu filho. Pode ficar aí pra ele estar aqui agora a minha. Minha filha, acabou já, minha filha. Acabou ali, a filha não quer saber de nada. Tem mais uma coisa. Tem, não, 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 não. Acabou. Deixa eu ver? Não. Não, deixa eu ver daqui. Não. Não, pera aí. Mas eu tenho que fazer mais uma rodada, né? Não, é não. Ah. Gente, mas eu tenho que fazer mais uma rodada. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostados. Por favor. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Ó. O Brasil todo vai ver esse vídeo. Ó, é ok, ó. Ó. O Brasil, ó. E é o Brasil, ó. Como já desce. Tchau, gente. Um beijão. Falou. E tchau, guys. Tchau, 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 tchau Obrigado.